Vamos começar com o primeiro assunto que é saúde. Você sabe o que é a tireoide? Pois é, gente, a tireoide é um órgão que todas as pessoas têm, todo mundo tem, tá bom? Fica aqui na região do pescoço e ela produz um hormônio muito importante que controla todo o metabolismo, o crescimento do corpo, influencia nas funções do organismo, frequência cardíaca e muito mais, tá? Todo mundo tem a tireoide, mas eu sei que você também já ouviu em falar nas disfunções da tireoide. Quando ela não tá funcionando muito bem, a gente também com certeza não fica. E o doutor Romulo vai ensinar pra gente direitinho todos os segredos aí pra nossa tireoide funcionar certinho e a gente viver bem. Primeiro de tudo, obrigado por terem vindo. Obrigado. Valeu. Doutor, quer dizer que a tireoide todo mundo tem? Não é só mulher que tem tireoide? É, isso é legal. Uma das coisas que eu mais escuto em primeira consulta no consultório é assim, doutor, mas me diz, eu tenho tireoide mesmo, né? Aí a gente explica, tireoide é uma glândula. Porque tireoide tem nome de doença, né? Parece que você fala que, gente, eu estou com tireoide. Não parece? Ainda bem, né? Porque você tem que ter ela mesmo, né? A tireoide é uma glândula, como você já disse de maneira bem legal, é uma glândula que todos nós temos, né? Ela começa a se desenvolver já no primeiro trimestre da gestação. Na décima semana o neném começa a ter a própria tireoide. Olha só que bonitinho. Já começa a ter... e ela é fundamental, né? Vamos pôr a foto dela no ar, por favor, pra gente ir. Pode ir falando, doutor, porque a gente vai conhecendo ela aí. E ela é fundamental pra... ela é uma das principais glândulas do nosso corpo. Então, primeiro ponto, todo mundo tem tireoide, ainda bem. É aquela partezinha verde que tá ali? Isso, que parece uma borboleta, né? Então, até o símbolo dela é uma borboleta, com as campanhas de doenças tireoidianas, é sempre o símbolo da borboletinha. Ela fica na região aqui, no interior do pescoço, a gente consegue palpar ela, sentir ela, assim, a gente consegue examinar a nossa própria tireoide, né? Sua tireoide fica aqui, levanta um pouquinho mais. É nessa região aqui, ó. Sua tireoide é pequenininha, bonitinha, mas é pequenininha. Ela é uma glândula nessa região, você tá pegando nela aí mesmo. Tem que palpar um pouquinho mais fundo, aí às vezes a gente engole um pouquinho pra sentir ela vem pra frente, assim. Ai, senti! Que bom, que bom! É mesmo! Sentiram? Conseguiram achar aí? É essa aqui, o movimento? É, ela existe aqui embaixo, aqui nessa região, né? De homem é maior? Depende, na verdade, assim, a tireoide, ela tem um tamanho padrão, mas quem tem doenças de tireoide, como o hipotireoidismo, que é a mais comum, a tireoide pode reduzir um pouco de tamanho. Algumas doenças da tireoide cresce de tamanho, forma o chamado bóstio, né? Que é quando a tireoide fica grandona. Mas, primeiro ponto, todo mundo tem a tireoide. Ainda bem, ela produz grande parte dos hormônios mais fundamentais do corpo. Isso, isso que eu ia falar. Eu expliquei ali por cima, né? Mas aquilo ali é uma informação que nós passamos aqui, né? De Google. Eu expliquei direito? Explico muito bem. É isso mesmo? Ela regula as funções do organismo? Só pra ter uma ideia das principais funções do hormônio da tireoide. Ela é um dos hormônios responsáveis pela fertilidade, tanto no homem, mas principalmente na mulher. Ela é responsável pela produção de calor no nosso corpo. Ela é a produção de gorduras e de proteínas. Ela também ajuda na função cognitiva do nosso corpo. Então, na questão de aprendizado, de memória, ela é muito importante. Como ela ajuda na formação de proteínas do nosso corpo, então cabelo, unha, tudo isso. Mexe no nosso colesterol, mexe na nossa frequência e batimento cardíaco, mexe na nossa pressão arterial. E, às vezes, a gente não dá importância pra ela. E ela é muito importante. Às vezes, você tá sentindo alguma coisa em casa, algum sintoma de alguma coisa e pode ser a tireoide. Como os sintomas são um pouco inespecíficos, não é uma coisa assim, ah, eu tenho isso, eu vou ter problema de tireoide. Então, é importante que na rotina de uma vez por ano dos exames laboratoriais, que toda pessoa deve fazer, principalmente depois dos 30 anos, e todo mundo que tem parente de primeiro grau com alguma alteração de tireoide deve fazer investigação todo ano também, tem que ter a dosagem do hormônio da tireoide, sim. Viu, gente? Então, vamos prestar atenção. Agora, vamos falar das principais doenças da tireoide aí, que são famosas e tirar algumas dúvidas. Você aí de casa, se você tiver alguma dúvida, já manda pra gente, anota o nosso celular aqui embaixo, aproveita que o doutor tá aqui comigo e a gente já vai passando as informações, tá bom? Vamos colocar a primeira aí no ar, por gentileza? A primeira é a hipotiroidismo, certo? Isso, exato. O que é a diferença da hipo e da hiper, né? Vamos falar da hipo primeiro. O hipotiroidismo é quando você tem uma queda na taxa da produção dos hormônios da tireoide, que é um hormônio chamado T4 e outro chamado T3. Esses hormônios, quando eles ocorrem uma redução dos seus níveis, a gente pode desenvolver vários problemas de saúde. Colesterol alto, infertilidade, alteração no ciclo menstrual, queda de cabelo, unhas quebradiças, intestino preso, faqueza, fadiga. Nossa! E o tratamento é muito simples. Eu digo que é uma das doenças mais fáceis da medicina de se tratar, é o hipotiroidismo. A causa mais comum dele é uma doença chamada tireoidite de Hashimoto, que nada mais é do que uma inflamação genética, que a própria pessoa produz anticorpos, contra a própria coitadinha da tireoide. Certo. Até que chega um momento que os hormônios caem a produção e começam a desenvolver os sintomas. Então o hipo é a queda dos hormônios da tireoide. É, como que você falou de todos os sintomas, mas existe um deles que é o principal, aquele sintoma que grita, que a pessoa fala, nossa, preciso ir realmente atrás, porque às vezes está cansado, vai tratar estresse, não é verdade? Exato, exato. Vai tratar outras coisas e não lembra da tireoide. É, a tireoide, como ela faz parte do metabolismo geral do nosso corpo, não tem um sintoma específico, principalmente do hipotiroidismo, que se manifeste. Então grande parte dos pacientes tem realmente fadiga, fraqueza, dificuldade de engravidar, ou outra coisa importante, né, as mulheres jovens, em idade fértil, o hormônio da tireoide tem que estar num ajuste bem fino, bem perfeito, pra que ela tenha uma fertilidade plena. Então muitas manifestações podem ocorrer. Agora vamos pra outra, pra gente não confundir nenhuma das duas. Agora é a hiper, né? Hipertireoidismo. Olha lá, você em casa, é a hipo ou é a hiper que você tem? Você já foi atrás pra ver se você tem uma das duas? Tem que ir, né, doutor? Agora a hiper. A hiper, o hipertireoidismo é o oposto, é o excesso dos hormônios da tireoide na corrente sanguínea. Só voltando um pouquinho no hipo, uma coisa que muita gente fala é assim, ah, eu tenho hipotireoidismo e por isso eu estou engordando. Isso é um mito, né? O hipotireoidismo não causa ganho de peso. Não adianta pôr a culpa na coitada, a culpa tá no prazo. Às vezes você acaba, se tiver muito descontrolado, você pode reter um pouquinho de líquido, mas não é um ganho de peso significativo. O que ocorre é que quem está com o hipotireoidismo descontrolado, não tá tratando adequadamente, tem dificuldade de perder peso. Tá, entendi. Mas de uma forma não saudável, né? O hipertireoidismo é a causa mais comum também, é uma doença genética chamada doença de Graves, que produz um anticorpo que faz o oposto daquele que a gente comentou. Ele estimula a tireoide a produzir muitos hormônios. Certo. E aí o excesso dessa produção hormonal pode causar perda de peso importante, arritmias cardíacas, tremores, uma insônia muito significativa, alterações no hábito dos intestinos. Então a pessoa, ela começa a tremer, muitos chegam no consultório e falam assim, doutor, eu tô perdendo peso, tô tendo palpitação, não sei o que tá acontecendo. Muitos, inclusive, já foram em psiquiatras, achando que estavam com síndrome do pânico, alguma coisa assim. Você tá brincando. Sim. E na verdade estavam com excesso, o famoso hipertireoidismo, o excesso dos hormônios no sangue, né? E ó, a gente tá falando aqui hoje da tireoide, também do uso excessivo de celular. Vamos voltar um pouquinho agora e conversar da tireoide? Porque no intervalo a gente viu que os assuntos aqui estão um pouquinho interligados. Não sei se tem a ver com a tireoide ou não, né, doutor? Mas quem fica muito no celular, quem fica muito jogado no sofá, quem fica muito ocioso, engorda? Sim, exatamente. No consultório, a gente tava falando aqui, no consultório é muito comum a obesidade infantil, até já falamos isso em uma outra oportunidade, tá aumentando. Isso é fato, né? E uma das coisas que a gente vê, assim, chega às vezes tá o pai, a mãe, os dois obesos, e a criança é a consulta pra criança. Criança pra perder peso. Ela chega, ela já tá no celular, ela passa a consulta no celular, ela para... Fica quietinha aí que o doutor tá falando. Quase isso, mas ela fica o tempo inteiro olhando pro celular, ela para só na hora de pesar e ainda tem que chamar a atenção, né? Então isso é uma realidade mesmo, né? E a obesidade infantil tá diretamente relacionada ao sedentarismo. E eu acredito que o uso excessivo do celular na infância também tá aumentando o sedentarismo e a obesidade por consequência, né? É a doença que mais vem crescendo. A obesidade infantil já é realidade no Brasil e no mundo. No Brasil, 50% da população geral já está com sobrepeso. E parece que tudo vai contribuindo pra que isso aumente, né? É incrível isso, cada vez mais preguiça, cada vez mais sentado, cada vez mais cômodo, né? Tá tudo muito fácil, né? Na época do vovô não era assim não, né? Não era assim não. Bom, vamos falar das alterações da tireóide. O doutor já falou hipo, hiper, né? Se você perdeu, depois você vai lá no tela2.com.br pra você rever o programa. Agora eu quero falar dessa daí, ó. É a tireoidite. É isso, doutor? Exato. Tudo que termina em NIT, em medicina, é inflamação de algum lugar. E a tireoidite nada mais é do que a inflamação da glândula tireoide. Existem diversos tipos de tireoidite e a mais comum é a tireoidite de Hashimoto, que é uma inflamação que, como a gente comentou, o próprio corpo produz anticorpo contra a sua glândula, tá? Faz parte do espectro das doenças chamadas autoimunes, né? Assim como o vitíligo, o lúpus, a tireoidite de Hashimoto ocorre isso contra a própria glândula tireoide, uma doença genética que inflama a glândula. E essa inflamação da glândula faz com que, numa fase inicial, a glândula acabe liberando um excesso de hormônios, mas posteriormente existe a chance dela evoluir pra aquela doença que a gente falou no começo, o hipotireoidismo. Ela estagna a produção hormonal dela e uma tireoidite costuma ou pode evoluir pra uma queda da formação dos hormônios. Perfeito. E o bócio, doutor, o que é esse nome feio aí da tireoide? O nome é feio? É assim, é o aumento do tamanho da glândula tireoide. Então, antigamente tinha muito mais a presença do bócio chamado bócio endêmico. Isso ocorria há décadas atrás porque regiões eram carentes em iodo, né? Hoje, como a gente tem disponibilidade de iodo na alimentação, no sal, a incidência do bócio diminuiu. Mas existem doenças de tireoide que causam o aumento do tamanho da glândula. Então, a definição de bócio é quando a tireoide está de tamanho aumentado. Algumas doenças que geram hipertireoidismo, como a gente comentou, uma das manifestações clínicas é o bócio, é o tamanho aumentado da glândula. E, doutor, todas essas doenças ainda têm nódulo, ainda pode até chegar a um câncer. Todas essas doenças que a gente falou até agora, elas são tratadas com medicação? Elas se revertem ou é uma medicação de uso contínuo? Das que nós falamos até agora, o hipotireoidismo, uma vez ele diagnosticado, você deve fazer o uso da medicação para o resto da vida. Eu sempre falo para os meus pacientes, para os meus pacientes, que vai ser o seu companheirinho. Não para, eles estão rindo de mim aqui porque eu parei o meu remédio. Depois fiquei, não é, por que eu estou ruim? É o companheiro de todos os dias. Ele tem, no caso do hipotireoidismo, é uma reposição hormonal. O hormônio da tireoide deve ser tomado para ficar em níveis adequados, níveis normais. Todos os dias tem que ser tomado em jejum, esperar 30 minutos para tomar café ou outras medicações. No caso do hipotireoidismo, é uma doença crônica que deve ser tratada de maneira para o resto da vida. Já o hipertireoidismo, existem tratamentos medicamentosos que você vai fazer por período de um ano, um ano e meio e pode haver cura ou remissão, ou seja, a doença ela regride e não volta mais. Entendi. Mas tem que ficar sempre fazendo o exame. No caso de nódulo e câncer de tireoide, não sei se é o tema para a gente falar agora, mas nódulo é outro tipo de patologia, não tem a ver com a produção de hormônio da tireoide. Nódulos são muito comuns, principalmente em mulheres, e quanto mais vai passando a idade, os nódulos vão aumentando a sua incidência, ou seja, vão aparecendo mais. Quando aparece nódulo em alguém, a pessoa fica realmente muito preocupada, né? Nossa, eu estou com um nódulo na tireoide, o que eu vou fazer? Então, primeiramente, para tranquilizar a grande maioria das pessoas, os nódulos de tireoide, 95% deles são benignos e muitos desses casos nem precisam fazer biópsia. Então, o nódulo de tireoide é uma patologia que tende a ser de boa evolução, mas em 5% dos casos pode ser o câncer de tireoide, pode ser uma doença maligna, e aí o tratamento... E o tratamento bem pequena, né? Bem pequena, e o tratamento não é com medicação, aí o tratamento é retirar a tireoide, eles têm que fazer a cirurgia, tirar a tireoide fora, em grande parte dos casos isso já é mais do que suficiente para resolver esse problema. Entendi. E tem alguma coisa que a gente possa fazer para evitar que a tireoide tenha uma dessas disfunções aí? É alimentação? O que que é? Na verdade, no caso das disfunções hormonais da tireoide, não tem muito o que fazer. Não são de caráter genético, a história familiar é que vai te dizer. Então é muito comum, parênteses de primeiro grau vão ter doenças de tireoide. No caso do câncer de tireoide, uma coisa que eu queria falar, algum tempo atrás, estavam se relacionando a mamografia com câncer de tireoide. Que mulheres que faziam mamografia por causa da radiação, poderia dar câncer de tireoide e tal. Nossa, só faltava. Isso é um absurdo, não deve se deixar de fazer mamografia de maneira nenhuma. Os tumores de tireoide, eles são relativamente raros. Os nódulos benignos são comuns, né? Mas surgiu essa informação, foi mais ou menos uns dois anos. Não deixe de fazer mamografia, o câncer de mama é muito mais prevalente do que o câncer de tireoide e tem que ser investigado de maneira adequada. Temos que nos cuidar, tá? Aproveitando que o doutor já falou, já fez aí sua mamografia desse ano, vamos lembrar todo mundo aí de fazer, né? A minha já tá feitinha, bonitinha. Faz a sua em casa também, tá?